Oi meu amor, minha vida é a coisa mais cheirosa desse mundo Bora pra mais um vídeo resenha minha amiga Mais um vídeo resenha com produtos da Avelha Arainha Ai muito linda Vocês vão testar dois produtinhos que é lançamento dessa nova campanha Abril mais junho Que é o Fobanana Vocês estão muito ansiosas e eu também E o delineador glitter Vamos usar os dois hoje, tá? Vou tentar fazer um delineado duplo e vou usar ele, tá bom? Deixa um like cheiroso maravilhoso do nosso alunizão Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita Se inscreve minha amiga Você que tá conhecendo a Avelha Arainha Tem muita curiosidade nos produtos, nas resenhas Então se inscreve, fica por aqui Já começa a maratonar a nossa playlist Avelha Arainha A playlist mais cheirosa desse Youtube E bora para a resenha, né? Vou começar fazendo aqui uma pele bem rapidinho Usando a base multi-benefício Todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês aqui Tem resenha aqui no canal, tá bom? Tem resenha na playlist aqui da Avelha Arainha É só você procurar que vocês encontram de tudo Inclusive dessa base aqui, tá bom? A base líquida multi-benefícios Que contém ácido hialurônico Então eu vou passar ela pelo todo o rosto Vou espalhar também com o pincel Tá, amiga? Ó Vou colocar um tantinho assim Meu rosto já está cuidado E eu fiz a minha rotina dia Que eu amo Também tem muitos produtos de rotina facial Aqui no canal Tá tudo aqui na playlist, tá? Rotina dia, rotina noite, tudo que é rotina Vou espalhar essa base Pronto, amiga Olha, espalhei em tudo Ela começa ficando um pouco clara Mas depois ela oxida, ó E fica boa na pele Amo essa base de paixão Agora eu vou usar o corretivo Vou usar esse quarteto aqui da Avelha Arainha, ó Só tô com ele de corretivo Mas eu quero ficar só com ele até acabar Porque eu não quero ficar acumulando produto, sabe? Esse ano eu coloquei isso de meta Coloquei de meta Porque não ia ficar acumulando um produto, não Ia acabar com um pra poder pegar outro Então eu vou colocar esse corretivo, esse quarteto Que eu gosto muito dele Misturei aqui duas cores Essas duas aqui, ó Misturei essa com essa Coloquei assim E vou esfumar com o pincel, tá? Dando batidinha assim Ó, meu Deus Você vê que ele dá uma iluminação mais... Nada brusco, sabe? Uma coisa bem natural mesmo Eu também não quis colocar muita base Coloquei pouca base Até porque é dia Então eu gosto de uma coisa mais leve Até pra noite eu prefiro coisa leve Mas a pele ficou já bonita, ó Sem selar, ela já tá bonita Agora nós vamos para o quê? Para o nosso pó banana Vamos para o nosso pó banana maravilhoso Olha só, vou abrir Vou colocar aí embaixo o valor dele Vou achar aqui na revista Pera aí Achei, olha aqui Lançamento Vamos lá Pó banana Fácil de esfumar Textura ultra fina Toque aveludado Acabamento perfeito Para todos os tons de pele R$27,99 Ele está por R$21,99 Olha só Que maravilhoso Tem uma negra aqui Maravilhosa Só que fala que serve Para todos os tipos de pele Então, amiga, se joga Vocês sabem que existe Uma grande diferença Entre pó translúcido E pó banana, né? Vocês sabem? Se não souberem Eu vou deixar aqui do lado A diferença é um de outro Mas tem diferença sim, tá? Não é a mesma coisa Bom, simbora Vou abrir então aqui com vocês Olha, maravilhosa A embalagem dela é igual Do pó de banana da Luizana Se eu não me engano Se eu estiver errada Vocês me corrigem aí Mas tem pó banana por aí no mercado Que a embalagem é exatamente assim, gente Sim! Vamos abrir aqui Olha aqui Ele vem falando, né? Na frente A M Colors Pó banana Aí atrás fala a mesma coisa Proporciona uma pele Como tô com o cabelo dado Como faço a aplicação Oferecendo acabamento uniforme, natural E sem brilho Tá bom? Modo de uso Aplicar uniformemente no rosto Com o pincel Aplicador para pó Eu não passo pó Pó banana no rosto todo Tá? Eu gosto de passar ele Aqui, ó Abaixo dos olhos Na hora de selar o corretivo Mas pode usar no rosto todo também, tá amiga? Vai de cada um Eu gosto de usar ele para selar corretivo E vamos agora Ai, gente A embalagem é muito bonita, ó Transparência assim Lindão Vou abrir E com a junta do queijinho Eu vou passar aqui embaixo Ó, também tem um lacre aqui, ó Tem um lacre Vou tirar Esse lacrezinho Espero que não voe tudo na minha cara O pó Peraí, gente Sempre voa pó Pronto Vou colocar assim, ó Aí eu faço assim Eu fecho de novo Faço assim Volto Daí fica pó Aqui, ó Tá vendo? Aí fica pó na superfície E aí, vamos lá Nossa, ele é bem fino mesmo Só de olhar assim eu já vi Parece que ele é até mais fino Tem cheiro? Não Parece que ele é até mais fino Que o pó da Avon Parece Ó, aí eu coloco aqui embaixo, ó Tá vendo? Coloco aqui Gente, ele é muito fino, ó Gostei Aqui também É o jeito que eu gosto de usar Mas, gente Nada é regra, né? Vocês sabem Maquiagem, fia Não existe regra Vocês podem passar Onde vocês quiserem Se você quiser passar no cabelo Pode também Ó Eu gosto de passar nessa região Eu gostei já Porque eu achei ele bem fininho Vai ser fácil de esfumar Eu sempre engasgo Esse pó Primeira impressão eu já amei Porque ele é fino E é bom assim, né? Porque ele não fica acumulado Não fica aquela Marcando linha Então eu gosto Quando é fininho E ele é bem fininho Já gostei dessa parte No restante do rosto Eu vou passar o pó compacto Esse pó aqui também Antes que tem vitamina E Que eu amo esse pó Eu acho que a Belha Rainha Acertou muito nesse pó E eu aplico aqui Onde não tem o pó banana Ó Mas pra selar a base Mas a base ela é super mate Mas eu gosto de Forçar, né? A mate-ez do rosto Da pele A base é mate Mas a gente quer bem mate A gente quer pele oleosa Aquela agonia de pele peguenta Gente Pra mim não dá Porque a pele é oleosa, né? Ó Pronto Fiz isso Fiz Vou só passar aqui um Um Que que é isso, gente? Um rímel Incolor Máscara de cílios Incolor na sobrancelha Eu não vou fazer Ai, quebrei minha máscara Quebrei a tampa Vou ter que colar Deixa eu apertar assim Vou passar aqui, ó Só pra tirar O pó que tem aí Mas eu não vou tomar Minha sobrancelha hoje, não Não vou passar nenhum Nenhuma sombra Nenhum preenchedor Vou deixar ela assim mesmo Vou passar o blush Shiny Colors Aqui na minha pálpebra Só pra fazer um fundinho, sabe? Aí eu uso como blush Como sombra também Peguei um pincel gordinho aqui E vou espalhar aqui Esse pouquinho desse pó Desse pó não Desse blush Aqui na pálpebra Só pra fazer um Um fundo Ó, tá vendo? Só um fundinho assim E pra, sei lá Também esse corretivo Que tá aqui no olho Eu poderia colocar muito bem Um pó, né? Mas eu quero fazer Esse fundinho aqui também Que eu gosto Durante o dia Fica bonito Ó, tava pensando aqui, né? Antes de chegar O pó banana Eu usava muito Esse pó facial HD Transformador Eu usava ele Vocês lembram? Pra fazer essa mesma técnica Que esse mesmo negócio aqui Eu usava esse Antes de chegar o pó banana E eu não vi Eu não vi tanta diferença não Pra te falar a verdade Não vi Só o pó banana Ele é amarelo, né? Ele é mais amarelo Esse daqui não Esse daqui é mais nude Assim, mais beige Mas na questão de ser fino Eu achei bem parecido Tá? Os dois Agora eu vou tirar aqui Esse pó Vamos ver se ele é fácil mesmo Desfumar Se não fica marcado Não, gente Olha, não ficou marcado Ficou lindo Do jeito que eu gosto Adorei Adorei o pó Muito bom O meu medo É essa esfa banana Tem uma esfa banana Que fica tudo marcado, né? É o meu medo Isso aqui não ficou, não Ficou ótimo Nossa Agora nós estamos completos Estamos completos Agora a abelha rainha tem que lançar Um lápis nude A abelha rainha Anota aí Um lápis nude Queremos um lápis nude Que mais? Que falta? Queremos também Primer em creme Queremos sim Primer em creme Deixa eu ver O que mais que eu quero Da abelha rainha Anotando aí, abelha Queremos uma paleta de contorno Paleta em pó De contorno Tá bom? Queremos Agora, amiga Nós vamos fazer o que? Vou passar um delineador preto aqui E vamos testar agora O nosso delineador glitter Vou passar do delineador preto E já volto, tá? E esqueci de te mostrar O delineador preto também É da abelha rainha É esse daqui, ó Deixa eu abrir que tá fechado A Vitória Distribuidora me mandou Essa semana O meu acabou Aí eles me mandaram Outro delineador preto Deixa eu ver Ó É esse aqui Que eu já uso aqui no canal Com vocês, né? Sempre usei Vou passar ele e já volto, tá? Amiga, olha Fiz o delineado Vou fazer um olho aqui com vocês Ai, eu vou tentar fazer, né? O delineador não é fácil Usar, né? Assim, ao vivo Deixa eu pegar ele aqui na revista Pra gente ver Saber um pouquinho sobre ele Na página 17 Olhar moderno e sedutor Delineador Efeito holográfico com glitter De R$29,99 Sai por R$21,99 Olha ele aqui Ai, eu tô tentando fazer igual o moleque, ó Então já fiz o meu preto, ó E aí eu vou tentar passar por cima O... Esse daqui, né? O holográfico Ai, vamos lá Vou abrir Gente, de fato O bicho é muito bonito, tá? É muito bonito Ah, tem aquele pincel molinho Que eu gosto Fácil Quando é assim, molinho Ô, beira rainha Faz um... Tô tão folgada hoje Faz merenguador preto Com esse pincel, mulher Esse pincel aqui Que é bom pra fazer Faz uma avalagem igual Só que preto Nesse mesmo pincel Queremos, tá? Você tá notando O que eu tô te falando, beira rainha? Ó, vou passar por cima aqui Ai, vou tentar fazer com vocês Vamos ver se dá certo Ele tem bastante glitter Tem, tem bastante glitter Ele vem bastante glitter Senão eu vou poder conversar, tá? Vocês me concentram ali Gente, olha como deu certo Amiga! Ai, que lindo que ficou Igual da revista Ai, grudou Ai, eu sempre faço isso Tem que esperar secar Não tem problema Tem que esperar secar Eu passo um cotonete ali Vai ter que colher um pra baixo Até secar Mas isso é com todos, viu, gente? Com qualquer delineador, tá? Eu faço delinha dupla Não fica conversando, pulando Que nem eu, não Tem que ficar olhando pra baixo Até ele secar Ó, vou passar um cotonete aqui Pra tirar Mas deu certo, né? O nosso delineado, amiga Olha que lindo Deixa eu passar mais um pouquinho aqui Que tirou, né? Ai, eu quero espirrar Meu Deus, posso espirrar agora? Vou reforçar aqui, ó Porque eu pisquei, tá? Mas vem muito produto no pincel Ele é ótimo Aí depois você só vem aqui Dando uma arrumadinha Onde você vê Que tá faltando glitter Mas eu amei, olha Que lindo que ficou Igual da revista Vou fazer o outro olho, tá? Já vou Pronto, amiga Olha que coisa linda Que ficou esse delineado Deu muito certo, cara Não vou me empolgar muito Porque isso aqui tá molhado ainda E pode borar, né? Deixa eu pegar meu lequezinho aqui Vou dar uma Gente, eu achei lindo Nossa Nossa, ficou igual da revista Olha isso Lindo Ele é muito pigmentado Esse glitter Eu amei a abelha-rainha Já pode fazer com outras cores Já pode já Olha que lindo Lindo, lindo Amei Quero esperar Pra ver se esse glitter Vai secar Porque eu acho que ele ainda Tá molhado Então eu vou pro blush E vamos esperar ele secar Porque não adianta nada Ele ficar molhado, gente Ele tem que secar Então eu quero ver se ele vai secar Vou até colocar também Aqui no meu braço, ó Pra ver se ele seca Depois, sabe? Se aqueles glitter Que fica sequinho Porque tem que secar Ó, coloquei aqui na minha mão Vou esperar Vou para o blush Precisamos de uma palestinha De contorno, amiga Amiga abelha-rainha Precisamos Ó, tô usando blush Da Shiny Colors Esse daqui é o Bronze Charme Que eu nem acho que ele é bronze Ele é mais assim Malva, sabe? Parece, ó Não é bronze isso, gente Ou pode vir uma paletinha Ou abelha Mais escura Só que a gente usa de contorno Sabe? Nessa desembalagem aqui De blush mesmo Eu nem gostava de contorno, né? Não sei nem que eu tô Inventando moda Sendo que a pessoa Nem gostava de contorno Mas dá diferença, né? Ó, passei o blush Vou passar um batonzinho também Que vai ser esse daqui Da Love Colors Aquele é só desse Uma corzinha na boca Deixa eu tirar esse pó aqui Tirei tudo que é base De pó da boca Passar um batonzinho Só uma corzinha Daqui a pouco ele vai ficar Bem vermelhinha Vermelhinha não Rosinha, sabe? Ó Pra ele pigmentar E vou pegar um cotonete Como esse daqui foi primeiro Já é pra ele tá seco, né? Vou passar Pelo menos eu piscando com ele assim, ó Não tá grudando Vou passar um cotonete Pra gente ver se secou Mas devagar, tá? Não vou passar um cotonete Esfregando, não Só quero ver se vai sair Um cotonete Ó, aqui na minha mão Ele ainda tá molhado, ó Tá vendo, ó? Eu passo e ele escorrega Tá vendo, ó? Não sei Aqui Deixa eu ver Se vai Escorrer Aqui eu acabei de passar também A pessoa quer dizer mais Pronto, amiga Assim que ficou Na saqueagem Amei o pó banana Amei o glitter Dois lançamentos Que eu acho que vale Muito a pena Cadê? Vale muito a pena Muito maravilhosos Olha que lindo Borrou aqui, né? Vem Eu não consigo ficar quieta, né? Amei, gente Os dois muito bons Pó bem fininho Não ficou marcado Fácil de esfumar Eu adorei E o glitter Nem preciso falar, né? O quanto eu amei Super pigmentado Vem bastante glitter Nesse pincel É o pincel que eu mais amo Abelha Rainha Nunca te pedi de nada, amiga Mentira Já que é mais fácil Você quer pedir pra abelha Faça um trinador preto Com esse pincel Por favor Porque ele é maravilhoso Pra fazer gatinho, tá bom? E vocês Gostaram dessa make maravilhosa? Se gostaram Deixe o like do amor Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Se você já tem esses produtos Esse daqui, né? Que é o lançamento Se vocês gostam O que vocês acharam A opinião de vocês É muito importante Aqui nos comentários Porque ajuda outras meninas A decidir se vai comprar Se não Só a minha opinião aqui, gente É um pouco chata, né? Embora é uma opinião bem sincera Você sabe Mas Opiniões nunca demais Não é verdade? Comenta aqui embaixo Se você já usou o Pó Banana Se você já comprou o glitter O que você achou, tá? Vamos no Instagram Que eu vou postar pra vocês Lá também Um videozinho Vou fazer um videozinho Pra vocês também Lá no Instagram, tá bom? Esse produto Que me mandou Foi a Vitória Distribuidora Beijo, Vitória Maravilhosos Atende o Brasil inteiro Tá aqui embaixo Todas as informações deles Sabem o que quiser E adquirir Eu tô olhando aqui Me olhando E esqueci de passar O rímel, né, gente? Peraí Deixa eu passar rápido Pronto, agora sim Deixa o like do amor Se você gostar Se inscreve no canal Que a mãe já disse E é isso, meu amor Um beijo Nesse coração maravilhoso Cheiroso A minha vida E a gente se encontra amanhã No próximo video Tá bom? Um beijão E até lá Tchau 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 Tchau